Muito boa tarde senhoras e senhores, vou contar aqui uma resenha, eu e o velho Guedes, rapaz, chegamos no Rio de Janeiro, no aeroporto e tal, duas da tarde, levamos quase três horas pra chegar no destino pra almoçar, o Ize colocou a gente em diversos lugares e a gente não se achava, compadre. Resumindo, quando a gente chega no local de destino depois de quase três horas, porra lotado, socado. Hoje ele foi meu guia, rapaz, se depender de você como um copiloto, sim, eu que tava dirigindo, mas quem tava no copiloto? É, enfim, essa dupla aqui com o Ize, esquece. Quem também já se atrapalhou? Eu mesmo não sei, vou ser bem sincero, eu não sei andar direito com o Ize, cara. Me perco toda hora, eu não tenho noção de nada. Senhoras e senhores, o poder chegou. Fala meu nome, leve sushi, fala meu nome, leve sushi, oh my god, leve sushi, fala meu nome, alô meu xará, Léo, fuxa, ave Maria, velho, meu Deus do céu, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, thanks, xará. Rapaz, um detalhe importante aqui desse japa da leve sushi, eles fizeram um combo só de coisas fitness, você vê aqui nada de fritura, só peças foda. Hum, olha isso, sem creme, sem arroz, já tô espancando aqui, só o filé do filé. Muito bom dia, buenos dias, domingo também é dia. Antes do clipe também, eu deixei a caixa de perguntas ontem e acabei indo dormir, mas hoje prometo que em algum momento eu vou responder todos. Ok, família, I love you, babies, I love you, my fans. Aproveitar aqui pra falar que facilidade, que comodidade. Zero estresse você poder ter carro da Unidas, cara, meu Deus do céu, você é louco. Qualquer lugar do Brasil, família, qualquer lugar do Brasil, adquira o seu Unidas. Tem vários planos incríveis e eu super indico, cara. Eu, qualquer lugar que eu vou agora, pai, no Brasil, qualquer lugar do Brasil, especificamente Salvador, só ando de Unidas. Esquece, economia é mato. Família, 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 tô indo agora pro set de gravação do clipe. E antes eu vim aqui agradecer a cada um de vocês que estão inscritos no meu canal do YouTube. Chegamos a 3 milhões de inscritos. O gigante é só gratidão. Obrigado a cada um de vocês que me acompanham, que me apoiam, né, que me desejam o bem. Sou muito grato, que Deus abençoe vocês. E rumo aos 5, 6, 10, 11. Que Deus abençoe, brigadão mesmo, tô muito feliz. 3 milhões de inscritos no YouTube. Tô muito feliz, muito feliz, obrigado. E também, a música, já te esqueci, tá chegando a 15 milhões. Arrasta pra cima. Hoje ele não se perdeu, não, senhoras e senhores. Também tá na atenção das outras horas olhando o Waze. Mas eu também me passei, na verdade, nós nos passamos. Não, não, assuma a sua boca, velho. Não, mas é sério. Porque ele usa o Waze com a voz da mulher, tá ligado? E aí dá todo o canal, né, você não se passa, eu não, velho. Eu já não tenho paciência pra ficar ouvindo ela. Aí, ó, ele já se liga e já chama pra direita, tá ligado? Mas let's go, vamos que vamos. Daqui a pouco vocês vão saber com quem será a gravação, que eu fiz uma enquete ontem perguntando, vocês vão saber já já quem acertou. Bora, gays, põe na vaga ali. Olha a vaga aqui. Uma hora que dá. Eita, só bateu o carro. Aí o risco é, na hora que o rapaz for sair ali, ele bater na gente. Agora é fácil, né, Guedes? Agora ficou facinho aí com essa vaga zona aqui. Agora vem Maria. E ainda assim colocou errado o homem. Aí, acertou, acertou, miserável. Acertou. O líder vai cancelar aqui pra frente. Mais pra frente não, mano? Beleza. Senhoras e senhores, agora acertou quem votou, hein? Vocês estão preparados? Não corta a minha onda não, viu? Não corta. Aguarde que vai vir um fit foda aí. Pelo farol aqui, vocês já viram que o GG tá cansado, né? Porém, realizado. O trabalho vai ficar incrível. Aguarde. Mais uma vez, obrigado, Malia. Obrigado a toda a sua equipe. Foi incrível. Foi um prazer trabalhar com você. Vai vir GG o Trump, hein? Representatividade foda, hein? Aguarde.